A enfermeira atropelada ao tentar proteger uma mulher está se recuperando e já conseguiu dar aí os primeiros passos. A Mônica Novaes conversou com ela. Acompanha aí. Os primeiros passos de uma longa e lenta recuperação. Lá se vão quase dois meses desde que Leidiane foi atropelada na moto em que ela estava. A mulher presenciou um empresário agredindo a esposa e avisou que ia chamar a polícia. O homem entrou no carro e jogou o veículo em cima da moto da enfermeira. Ela foi arrastada por 20 metros até bater em um poste. A Leidiane que está aqui do nosso lado foi quem tentou, né Leidiane, evitar que aquilo acontecesse e acabou pagando um preço muito caro. Felizmente você hoje está aqui se recuperando. É um passinho por dia, um passinho de cada vez. E a gente pode dizer que está sendo uma das maiores vitórias desde aquele dia 24 de novembro? Na verdade, a minha recuperação por trabalhar na área da saúde, eu já sabia que seria uma recuperação lenta, né? Porque eu tive politraumatismos. Porém, a cada passo que a gente consegue durante essa recuperação já é motivo de alegria. Nessa semana mesmo eu consegui fazer um tratamento de canal no dente que estava doendo há 50 dias, mas não conseguia antes por causa da fratura da mandíbula. E essa semana também a fisioterapeuta nos indicou já que pudéssemos já começar a trabalhar com andador para fortalecer a musculatura. Apesar que o médico ainda não me liberou a andar, mas em questão de fortalecimento da musculatura, será necessário a gente começar pelo andador e eu fiquei e estou muito feliz porque pode ser a mínima coisa, mas para mim já é uma evolução. Ela também compartilhou planos para ajudar vítimas de violência. Geralmente de um andor nasce-se um propósito e nasce-se um propósito que vem crescendo, ardendo dentro do meu coração. E nós estamos formando uma comunidade, uma comunidade em prol da mulher que sofre de agressões físicas e violentas. E essa comunidade é um grupo de pessoas onde tem terapeutas, psicólogos, advogados, justamente para assessorar essas mulheres que a gente sabe que todos os dias são vítimas. Essa rede de apoio é muito importante, porque a gente fica aqui, tem que denunciar, tem que denunciar, tem que denunciar. Só que normalmente a mulher que denuncia violência doméstica ou outro tipo de violência, nem sempre ela tem o suporte, seja da polícia, de um advogado, de um psicólogo, seja de um profissional. Então, ela e outras pessoas utilizando da dor para ajudar outras mulheres aí. Agora, esse caso, ele fica me matutando na cabeça. A mulher desse homem que teria provocado esse atropelamento, ela jura que não estava brigando. Será que ela está fazendo isso e vai proteger o marido até hoje? Será que está fazendo isso? Porque não tem como, não tem como você contestar a situação dessa. Está preso, tomara que fique lá muito tempo na cadeia e que outras pessoas não sejam agredidas por ele. Fica aí essa situação toda.